Se você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Não joga amor ao léu Meu coração que não É de papel Se você pensa em fazer Chora quem lhe quer Eu que só penso Em você Um dia sentirá Que amar É bom demais Não joga amor ao léu Meu coração que não É de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer É de papel O amor é lindo Eu sei E todo eu lhe dei Você não Que jogou ao léu Meu coração que não É de papel Ai 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 Meu coração que não É de papel Ai 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 Meu coração que não É de papel Você pensa que meu coração É de papel Não vá pensando Não vá pensando Não vá pensando Pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Não joga amor ao léu Meu coração que não É de papel Por que fazer chorar Você pensa em fazer chorar Quem lhe quer Eu que só penso Em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga amor ao léu Meu coração que não É de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só lhe quer É de papel O amor é livre Eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Eu sei 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 Eu sei